As abelhas podem desaparecer do planeta e disparar uma crise alimentar sem precedentes. No vídeo de hoje eu vou te contar por que as abelhas são tão importantes para garantir a comida do seu prato, por que elas estão tão ameaçadas e quais são as consequências do sumiço das abelhas para nós e para o meio ambiente. Já imaginou se o cafezinho da manhã, aquela feijoada do almoço e a salada de frutas no fim da tarde simplesmente não existissem mais? Para muita gente seria um pesadelo, mas o fato é que o cultivo de feijão, frutas, café e vários vegetais pode ser interrompido por causa do sumiço das abelhas. Afinal, elas são muito mais do que insetos bonitinhos. Na verdade, elas são os maiores polinizadores do planeta. Há cerca de 12 mil anos houve uma revolução na humanidade. Passamos a manipular a própria natureza, cultivando vegetais que até hoje são parte crucial da nossa dieta. Mas assim como qualquer ser vivo, as plantas precisam se reproduzir e a maioria das plantas que nós cultivamos precisam de uma grande ajuda externa. Plantas simplesmente não conseguem se movimentar e precisam que o pólen, carregado de células reprodutivas, voe de uma flor para outra para gerar sementes novas. E os grandes heróis nessa batalha pela vida são os animais polinizadores. Ao se alimentarem do néctar das flores, eles são tomados pelo pólen que se agarra no corpo. E ao voarem de uma flor para outra, fazem um papel de cupido, ajudando na reprodução. A polinização, como é chamado esse processo, pode parecer algo adicional, mas algumas plantas, especialmente algumas que nós cultivamos, são completamente dependentes dele. Morcegos, pássaros e insetos são animais polinizadores. Mas dentre os insetos, as abelhas são de longe os animais polinizadores mais importantes. Graças a sua língua longa, que acessa facilmente o néctar, o seu corpo recoberto de pelinhos e a abundância no ambiente. Elas conseguem uma alta eficiência na polinização. Cerca de 70% dos vegetais que nós consumimos são polinizados por abelhas. Maçã, pera, pêssego, manga, feijão, ervilha, cenoura, castanhas, manjericão, café… e a lista não para por aí. Mas uma coisa não sai da minha cabeça. Se hoje temos tanta tecnologia para cultivar esses alimentos, será que as abelhas ainda são tão importantes assim? Me diz aqui nos comentários o que você acha. A resposta é sim, pessoal. Mesmo com toda a tecnologia empregada na agricultura, as abelhas ainda são essenciais para a reprodução dos vegetais e para a própria agricultura. Sem a polinização adequada, muitas plantas teriam baixa produtividade ou simplesmente não produziriam frutos e isso colocaria ladeira abaixo toda a produção agrícola. O segredo está na mágica que acontece quando as abelhas transferem o pólen de uma planta para outra, a fecundação cruzada. O pólen de uma planta é levado para outra planta diferente, muitas vezes de uma outra linhagem genética. É como se a planta pudesse se conectar com plantas que estão muito longe, ao invés das suas parentes que estão ali do lado. Essa diversidade genética pode aumentar a quantidade dos frutos e torná-los mais capazes de resistir a pragas e mudanças ambientais. Fora que na ausência de abelhas, a polinização manual seria um processo demorado e muito caro. Imagina ter que passar de flor em flor coletando pólen e jogando na flor seguinte. Se as abelhas sumirem, teríamos uma crise alimentar gigantesca. Mesmo assim, infelizmente, o cenário não é bom. A mágica da polinização está ameaçada pelo sumiço das abelhas. Existem cerca de 20 mil espécies de abelhas espalhadas pelo planeta. Mas essa diversidade está em risco. Apesar de serem grandes polinizadoras, as abelhas são extremamente sensíveis a mudanças ambientais. Queimadas, poluição e a introdução de espécies não nativas da região podem fazer um estrago nas abelhas. Mas, especialmente, as mudanças climáticas têm um impacto ainda mais relevante. As alterações dos padrões de temperatura e eventos extremos de chuva e seca afetam a sincronização entre as abelhas e as plantas. Uma relação que existe desde os primórdios da evolução desses seres vivos na Terra. Com o aumento da temperatura em um intervalo de poucos anos, como está acontecendo, algumas plantas já estão começando a florescer mais cedo do que o ideal. E as abelhas não aumentam a sua população de forma sincronizada com essas plantas. Dessa forma, tem menos abelhas na época que as plantas estão florescendo e, no próximo ano, menos plantas nascem. Da mesma forma, tempestades e secas extremas podem destruir plantas com flores, afetando a disponibilidade de alimento para as próprias abelhas. E não é só isso. As abelhas também estão sofrendo por causa de comportamentos humanos. A prática agrícola de cultivar só um tipo de alimento em uma região, como imensas plantações de soja e trigo, substitui o habitat natural, degradando o solo e reduzindo flores e plantas silvestres, alimentos naturais das abelhas. E pra fechar, o uso excessivo e inadequado de agrotóxicos resulta na contaminação do pólen e da água, prejudicando de muitas formas as abelhas. Elas ficam com seu sistema imune enfraquecido e podem morrer. Esse conhecimento de que os agrotóxicos causam danos ao meio ambiente não é novo. Ele vem lá dos anos 60, quando os Estados Unidos começaram a usar esses produtos desenfreadamente. Inclusive, uma dica de leitura que conta essa história é o livro Primavera Silenciosa, da autora Rachel Carsons. Mas, nas últimas décadas, com o avanço do uso dos agrotóxicos, pesquisadores começaram a registrar uma queda no número de abelhas, associados aos efeitos deles. Tanto abelhas domesticadas, aquelas que são criadas para a produção de mel e própolis, quanto abelhas selvagens estão diminuindo. O declínio é global, pessoal, mas uma coincidência é que as abelhas estão sumindo mais das regiões onde se usa mais agrotóxico e a agricultura é mais intensiva. Uma grande preocupação são os países da América e da Ásia, que estão aumentando o uso de agrotóxicos nos últimos anos. O Brasil é o terceiro país que mais usa agrotóxicos no mundo. E isso tem impacto. Um estudo de 2012 mostrou que o uso de agrotóxicos triplicou de 2000 a 2010 e que a perda anual de abelhas alcançou taxas entre 20% e 30%. Mas quais serão as consequências de toda essa diminuição das abelhas para o mundo e para a sua vida? As abelhas são polinizadores chave para muitas espécies de plantas. Com a diminuição das suas populações, não só a agricultura perde, mas a nossa biodiversidade também teria um impacto negativo e até risco de extinção. Em casos raros, uma espécie de planta só pode ser polinizada por uma única espécie de abelha. E algumas plantas estão ameaçadas, pelo menos em parte, porque a abelha que poliniza ela também está ameaçada. E nós estamos vendo ao longo de toda a série sobre o meio ambiente que e qualquer perda de biodiversidade altera o ecossistema. Ela diminui a disponibilidade de seres vivos que alimentam não só animais na natureza, mas nós mesmos. Sem a polinização adequada, além do meio ambiente desequilibrado, a produtividade agrícola seria afetada, resultando em prejuízos financeiros para os agricultores e impactos no setor agrícola como um todo. O declínio das populações de abelhas gera uma redução na produção de frutas, legumes, nozes e sementes, levando a fome e ao aumento de preços. Ou seja, a conservação das abelhas está diretamente relacionada com a qualidade e com os preços dos vegetais que você come. Olha, fazer vídeos aqui pro YouTube às vezes é um misto de sentimentos. Quando a Amanda, roteirista aqui desse vídeo, me falou sobre essa situação das abelhas, eu mesmo fiquei bem preocupado. E vocês, como ficam? Me comenta aí embaixo. Eu já vou falar sobre as soluções pra esse problema, porque também não adianta só trazer os problemas, né galera? Mas eu queria convidar você que chegou até aqui pra se inscrever no canal da Amanda, o Zoo o Mundo. Ela e o Bruno são os nossos parceiros aqui no Aula Ciência e falam sobre o mundo animal e evolução de uma forma bem didática, daquele jeito que dá pra entender, sabe? Então essa é a minha dica por enquanto. O link pra acessar o canal deles está no primeiro comentário fixado, beleza? E vamos lá, diante dessa situação crítica em que as abelhas se encontram, quais as medidas que podem ser tomadas pra evitar esse colapso ambiental e econômico? Todo cultivo de alimentos precisa levar o equilíbrio das populações de abelhas em consideração. E como elas são bastante suscetíveis a substâncias dos agrotóxicos, é preciso repensar os tipos e quantidades desses produtos que estão sendo administrados nas plantações. Isso sem contar no controle das mudanças climáticas, né? Mas essa é outra história. Em sistemas agrícolas intensivos, em que a terra fica praticamente o ano inteiro com a plantação ativa ali sendo trocada a cada novo ciclo, o uso de agrotóxicos acaba sendo essencial pra manter as plantações livres de pragas. Sim, mas a solução é acabar com o uso indiscriminado e excessivo dessas substâncias, que estão aí em uns níveis muito maiores do que o necessário. Esse uso errado tá comprovadamente afetando o meio ambiente e a biodiversidade. Isso sem contar os perigos potenciais dessas substâncias pra nossa saúde que eu já falei nesse vídeo aqui. Nós sabemos que as decisões sobre o setor agrícola dependem de política, então é ainda mais importante apoiar medidas e leis que garantem uma agricultura mais sustentável e repudiar medidas que prejudiquem ainda mais o meio ambiente e a nossa saúde. Escolher liberar e pesquisar mais agrotóxicos é uma medida controversa quando se tem soluções alternativas como controle biológico, usando insetos e outros predadores de pragas, que não agridem tanto o meio ambiente. Mas tem mais. Uma das medidas sustentáveis mais promissoras é a agricultura em sistema de agrofloresta, pessoal. Ela combina um cultivo agrícola inserido em uma área florestal, que busca replicar aí os mesmos processos encontrados em um sistema natural, só que dentro de um sistema agrícola. Essa agrofloresta se autossustenta e não é necessário usar agrotóxicos porque o próprio sistema já está em equilíbrio. Os benefícios são imensos e eu acho que daria um vídeo só pra falar dessa estratégia. O que vocês acham? Uma outra solução possível é aumentar a apicultura, que é a criação de abelhas pra obtenção de mel e própolis. Além disso, associar uma criação de abelhas a uma plantação é uma medida interessante porque as abelhas criadas também polinizam as plantas cultivadas. Inclusive já tá rolando aí um Uber Uber das abelhas, que é tipo um aplicativo que conecta os produtores aos apicultores que alugam abelhas pra aumentar a produtividade agrícola. Olha só, essa é inesperável. Mas o negócio parece ser bem organizado e com potencial de crescimento. Tanto os apicultores precisam ter uma licença pra criação e transporte das abelhas, como os agricultores precisam ter uma licença pra receber esses insetos. Mas diante de tantas soluções, o que você pode fazer pra ajudar nessa questão. Se você tem condição, você pode contribuir comprando vegetais orgânicos, que foram cultivados sem o uso de agrotóxicos, ou mesmo vegetais de cultivos que usam poucas substâncias e que são aplicados de maneira mais segura e fora do período de floração da planta, justamente pra não afastar ou prejudicar as abelhas. Esses cultivos mais sustentáveis são provenientes de pequenos e médios produtores. E você pode encontrar esses produtos até nas feiras tradicionais de rua, muito comuns pelo Brasil. Também existem hortas comunitárias com pequenos produtos cultivos que às vezes não vão nem ser mais caras, mas que são uma excelente opção pra você. Me diz aí se você tem o costume de comprar verduras e pastel na feira. As abelhas agradecem. Assim como eu vou te agradecer se você assistir esse vídeo aqui, que também foi escrito em parceria com o pessoal do ZouMundo, que vai falar sobre os problemas do salmão que você come. Ou será que você está comendo outro peixe achando que é salmão? Um grande abraço, mel é mais gostoso que açúcar e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!